Ainda a digerir as reações positivas às atuações no coreto e no clubbing do Alive, Alex Dalva Teixeira e Ben Monteiro continuam a apresentar o disco de estreia Bate que Bate pelo país fora. Acima de tudo acho que posso dizer que estamos bastante satisfeitos da maneira como está a ser recebido. Eu pessoalmente pensava que ia ser bem recebido e bem assimilado pelo público, mas não pensei que fosse de forma tão rápida e tão imediata e isso apanhou-nos um pouco de surpresa. Portanto, estamos mais satisfeitos com como as coisas estão a correr. Em 2010 juntámos-nos porque eu comecei a produzir um EP para o Alex e há dois anos, dois anos não, Dalva, Dalva não foi bem há dois anos. Há um ano decidimos assumir a coisas então como os dois e depois as pessoas nos acompanham ao vivo, acima de tudo, portanto, já trabalhamos sensivelmente há quatro anos, mas para Dalva, Dalva, no último ano, dois anos. Deste momento é tocar o máximo possível e já estamos a pensar no que é que vamos fazer a seguir, mas não vou dizer. Os Dalva seguem agora para Braga, onde se apresentam um de agosto no Teatro Circo. A 14 de agosto atubam no Festival Sol da Caparica e a 19 do mês seguinte marcam presença no Festival Nova Música em Lisboa. E a 19 do mês seguinte marcam presença no Festival Nova Música em Lisboa. E aí E aí Obrigado.